A abertura do ano académico da ULisboa contou este ano com um registro inédito. Pela primeira vez, o palco da aula magna foi pisado para dois momentos diferentes, embora com uma mensagem comum. O ano académico foi oficialmente aberto no dia 16 de outubro com a sessão solene e no dia 17 com um concerto comemorativo. Uma audiência repleta viu este ano o professor Adriano Moreira ser homenageado com o Prémio Universidade de Lisboa, a reitora da Universidade Católica Portuguesa e amiga pessoal do homenageado, caracterizou como uma das mais brilhantes e lúcidas inteligências do seu tempo, um homem que sempre conseguiu ver para além do que os olhos querem ver. Realçou-lhe características como a sabedoria, a criatividade, a capacidade de influenciar através da palavra, a energia para levar as tarefas até ao fim e a proximidade para abraçar o tempo presente, em convergência com uma consciência plena do passado. A sessão solene contou ainda com as intervenções de José Lousa, funcionário da Lisboa, André Machado, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, docente da ULisboa. Nas palavras do reitor, a abertura do ano académico simboliza a renovação permanente da universidade. Aproveitou a ocasião para dar as boas-vindas aos novos estudantes que este ano ingressam na ULisboa, mas também aproveitou para desejar sorte aos que partiram rumo ao mercado de trabalho, recomendando que usem os valores com que foram dotados durante o seu percurso académico na ULisboa. Porque as universidades vivem num regime altamente competitivo e internacionalizado, o reitor salientou novamente a importância de um regime de autonomia reforçado, para que possa ser prestado o melhor serviço possível ao país. A sessão solene terminou com a atuação do Coro Infanto ao Juvenil da ULisboa, que coloriu e alegrou a aula magna, pertencendo ao momento final da cerimónia à atuação do Coro da ULisboa. No dia 17 de outubro teve lugar o concerto comemorativo da abertura do ano académico, onde a Orquestra do Norte e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos interpretaram obras de Verdi.